Música Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje celebramos o dia de São João de Capistrano, padroeiro dos juízes. João nasceu no dia 24 de junho de 1386, na cidade de Capistrano. Tornou-se um cidadão de grande influência em Perúdia, cidade onde estudou direito civil e canônico. Lá, se casou com a filha de um outro importante membro da comuna e foi governador da cidade, no tempo em que se iniciava uma revolta contra a dominação do rei de Nápoles, cidade vizinha. Por ser muito respeitado, João tentou dialogar com o rei, apresentando a ele propostas de paz. Porém, ele foi preso. Neste tempo, além de estar preso, também recebeu a notícia da morte de sua esposa. Nessa ocasião, tomou a decisão mais importante de sua vida. Abriu mão de todos os cargos, vendeu todos os bens e propriedades, pagou o resgate de sua liberdade e pediu ingresso em um convento franciscano. Todavia, dentro do convento, sua vida não foi fácil. Antes que ele vestisse o hábito franciscano, o superior do convento o submeteu a humilhações, para provar sua determinação no propósito de seguir Jesus Cristo aos passos de Francisco de Assis. Um ano depois, ele foi aprovado e era considerado um dos mais respeitados religiosos do convento. Durante 30 anos, fez rigoroso jejum, duras penitências e se dedicou às orações. Trabalhou com energia evangelizando a Itália, França, Alemanha, dentre outros países. Tornou-se grande pregador. Foi conselheiro de quatro papas. Ainda que idoso, defendeu a Itália numa guerra que ajudou a vencer a famosa Batalha de Belgrado. Com 70 anos de idade, João de Capistrano foi convidado pelo Papa Calixto III para ser o pregador de uma cruzada que defenderia o continente. A guerra já estava quase perdida quando surgiu João animando os soldados e estimulando a terem fé em Cristo. Agiu durante onze dias e onze noites sem cessar. Espantados com a atitude de João, os guerreiros muçulmanos apavoraram-se e o exército se desorganizou. E os soldados cristãos dominaram o campo de batalha até a vitória final. Vitória, que embora preferisse manter o anonimato, foi atribuída a João de Capistrano. Depois disso, retirou-se para um convento na Áustria, onde morreu aos 71 anos de idade. Em 1456, foi beatificado pelo Papa Leão X e solenemente canonizado pelo Papa Alexandre VIII, no ano de 1690. Por isso, pedimos a intercessão de São João de Capistrano para que ele interceda por nós junto a Deus e principalmente pelos juízes para que eles exerçam a sua vocação com amor. Por isso pedimos, São João de Capistrano, rogai por nós!